Dentre os 30 pilotos que estiveram na Espanha para a estreia da Fórmula 3, um deles teve somente hoje o primeiro contato com sua nova equipe, Enzo Fittipaldi, que confirmou sua participação no campeonato na última terça-feira. Mesmo chegando aos 44 do segundo tempo e sem ter feito a pré-temporada, o jovem brasileiro de 19 anos foi bem em um treino marcado pelo forte equilíbrio. 21 carros ficaram dentro do mesmo segundo, incluindo o de Enzo Fittipaldi, que fez o 18º tempo com apenas cinco voltas rápidas no final de semana e terá esta colocação na prova 1 amanhã e na prova 3 no domingo. Já na prova da tarde do sábado, será o resultado da prova 2, com a inversão dos 12 primeiros. No último sábado, tivemos o início da temporada 2020 da Império Endurance Brasil e logo na sua estreia na categoria, o piloto de Campinas conquistou a vitória. As 4 horas de Goiânia tiveram largadas 13 horas e o carro número 5 da equipe MC Tubarão foi guiado inicialmente por Tiel Andrade e, no instinto final, por João Pedro Maia. Fortalecendo-se cada vez mais no cenário do cartismo paulista, a V11 Aldeia Cup definiu durante esta semana a data da sua quarta etapa, que será realizada no Cartódromo Aldeia da Serra, em Barueri, São Paulo. Será no próximo dia 23 de maio, novamente um domingo, dia em que o promotor do evento espera superar a marca de 100 inscrições. Se você curtiu o vídeo e gosta de conteúdos da base, não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço, pessoal, e até mais!